Cadê o meu time? Nossa, quase pegou de bunda. A porra. Porradeira do canto. Porradeira do canto. Se a pessoa não tem como. Porra, porra. 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 Vai sair, vai sair. Ele tá o Messi, o Messi! Ele tá o Messi, o Messi! Hoje é gol, ele é gol! Segundo tempo! É gol! O show tá vindo só. Faz o gol lá, cuzão. Papo reto. Fica na banheira. Fora, Ju Pedro. Cadê o meu parceiro aí do fundo? Eles tão ali, ó. Pedro gostoso. Fica na banheira.